Equipamentos eletrônicos possuem partes que podem contaminar o meio ambiente ou prejudicar a saúde das pessoas se descartados de forma errada. Para evitar o problema, o Ministério do Meio Ambiente quer implantar a logística reversa para esses produtos. O objetivo é dar destino adequado ao lixo eletrônico, seguindo o exemplo do que já acontece com as lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Aqui, nesta Organização Não-Governamental de Reciclagem de Eletrônicos, são recebidas por ano 35 toneladas de produtos como computadores, impressoras, monitores, entre outros equipamentos. Mas o que é lixo para o consumidor, aqui é processado e se transforma em matéria-prima. O equipamento é completamente desmontado e separado por matéria, ferro, plástico, cobre, alumínio, entre outros, que compõem os equipamentos eletrônicos. Após essa reparação, essa matéria-prima é destinada à indústria que trabalha específico com aquela matéria. Há dois anos, a Estação de Reciclagem pratica o descarte correto, inclusive de materiais pesados como ferro e chumbo, para evitar a contaminação de pessoas e do meio ambiente. A gente tem que ter todo um cuidado na hora de armazenar e de transferir esse material para as indústrias que depois passam para fora do Brasil. Então, o tubo de monitor é um dos problemas que nós temos, o tubo de imagem, de TV, porque ele contém metais pesados e é muito frágil. Após a descarteirização, ele se torna um equipamento muito frágil, passível de qualquer momento ele estar quebrado e vazar esses metais, que em pouca quantidade não faz mal, mas se vazar em grande quantidade é um risco temendo para a saúde. O Ministério do Meio Ambiente ainda não sabe precisar o volume de lixo eletrônico produzido por ano no país. Mas parece que esse lixo cresce na mesma velocidade que a tecnologia. Segundo as Nações Unidas, o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico dos países emergentes, uma média de meio quilo por pessoa ao ano. Para ajudar a definir os procedimentos que serão adotados no Brasil, no descarte de eletrônicos, a exemplo do que já acontece com lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, o Ministério do Meio Ambiente abriu o edital para a implantação da logística reversa também para esses equipamentos eletrônicos. A ideia é dividir a responsabilidade do descarte correto desse tipo de lixo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos nos trouxe a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O que significa isso? Que dentro de uma cadeia de atribuições, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o consumidor e o serviço de limpeza urbana, no que couber, são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. A partir disso, se constrói o que a política chama de logística reversa. O edital para a destinação correta do lixo eletrônico está na internet.